Oi, tudo bem? Vamos para a nossa expressão número 14. Olha como tá passando rápido, né? Quase na metade. Eu sou a professora Camila, bem-vindo ao canal Brasileirices. A expressão de hoje, ela tem relação com o futebol, que é pendurar as chuteiras. Tem vídeo aqui no canal com expressões que vieram do futebol. Essa é uma delas. Se você ainda não se lembra dela, vamos lá. Pendurar, já conhecem esse verbo? Pendurar, estender, pendurar alguma coisa na parede, estender. Chuteira, aquele sapato, aquele tênis especial dos jogadores de futebol. Então, imagina que você é um jogador de futebol e você vai pendurar as suas chuteiras. O que isso significa? Aposentar-se. Significa que você não trabalha mais, você está aposentado. Você pendurou as suas chuteiras. Agora você vai curtir a aposentadoria, relaxar um pouco, parar de trabalhar tão intensamente. E eu quero saber se você já tem planos para quando você pendurar as suas chuteiras. Ou se você já pendurou as suas chuteiras. Fala aqui embaixo para mim nos comentários em que situação você está agora. Até amanhã.